E aí, galera, tudo bem? Bom, você que me acompanha aqui pelo canal ou me segue nas redes sociais sabe muito bem que eu não votei no Haddad e ainda fiz campanha pessoal e voluntária para Jair Bolsonaro. Mas hoje eu estou aqui, gente, para cumprir justiça, para agradecer ao Haddad porque hoje recebi aqui dele um vídeo que ele postou nas redes sociais que eu vou colocar aqui para você me acompanhar, assistir comigo. E eu preciso agradecer a ele pela sinceridade que ele apresenta nesse vídeo. Justiça seja feita. Vamos ouvir aqui. Aí, moçada, a eleição acabou, mas a campanha ainda não. E para a gente continuar defendendo as nossas propostas para a educação, para a cidade, para o país a gente precisa encerrar a campanha. E essa campanha foi muito diferente do ponto de vista de financiamento. E nós temos ainda alguns profissionais que precisam receber pelo trabalho que fizeram, um trabalho dedicado ao longo da campanha. E para isso eu conto muito com a tua colaboração. Nós temos um link aqui embaixo do vídeo, que é doações.adadsp.com.br que permite a você colaborar com aquilo que você puder. Isso vai nos ajudar muito a quitar esses compromissos com esses profissionais e seguir a vida, porque a vida política não para. Muito importante a sua participação. É vencer essa etapa, virar essa página. É, galera, é isso aí. Vocês estão vendo? Eu tenho ou não tenho que agradecer? Eu tenho que agradecer. Por quê? Porque se ainda restava um pouquinho assim de peso na consciência, por não acreditar nas mentiras, nas propostas desse cara, ele acabou de tirar essas dúvidas. Por quê? Porque ele está admitindo que foi incompetente. Ele está admitindo que gastou mais do que podia pagar e agora quer dividir a conta dele com a gente. Não teve competência para se eleger, gastou muito mais do que podia e agora quer transferir para as costas o brasileiro a incompetência dele, como ele e o seu partido estão acostumados a fazer por tantos anos. Quer dizer, Jair Bolsonaro ficou em casa, foi esfaqueado, fez campanha de dentro da sua residência, não está devendo nada a ninguém e conseguiu se eleger. E esse cara, na rua, com toda a liberdade, gastando rios de dinheiro, não conseguiu a sua eleição. Por quê? Porque ele é a própria expressão da incompetência, a própria expressão da irresponsabilidade. Esse cara não tem capacidade para ser administrador nem da própria vida, nem da própria campanha. Como é que ele quer ser administrador de um país inteiro? Eu fico feliz, viu, Haddad? E eu te agradeço pela sua sinceridade em reconhecer agora, em rede nacional, com redes sociais, que você e o seu partido são mesmo incompetentes e não mereciam a vitória nessa eleição. Vocês terminam de tirar um pouquinho de peso na consciência que, por acaso, eu não sei que existia, vai que existia, na minha cabeça. Tá bom? Vocês são mesmo incompetentes. Meus parabéns ao Jair Bolsonaro, sucesso, que Deus te abençoe nessa jornada, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É isso aí, galera. Firme a gratidão ao cara e também a você. Se gostou desse vídeo, compartilhe. Deus te abençoe. Tchau.